O rochedo tem dureza, o corisco tem clarão É do mar a profundeza, a escureza é do carvão Toda vez que te procuro e você me diz que não A tristeza põe a mesa na palma da minha mão Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Natureza tem beleza, o azedo é do limão É do rio a correnteza, a leveza é do balão Toda vez que te perjuro e você me dá razão Passa um rio de incerteza dentro do meu coração Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa um rio de ilusão Passa um rio de ilusão Pela vermelha é maçã, laranja azeda é limão Barra do dia é manhã, sangue vertido é paixão É tudo gesto de adeus, adeus e recordação Amores que foram meus, agora de quem serão Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Não Amores que foram meus, agora de quem serão Legenda Adriana Zanotto